Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wagner do canal Apiário Nectar de Rondônia. Hoje eu vou estar fazendo uma revisão nesse enxame aqui, onde tem oito caixas. A gente passou por um período de frio, uma semana com um friozinho aí, batendo a casa dos 11 graus. Aí eu vou estar conferindo para ver como estão os enxames, se tem mel, se as abelhas comeram esse mel ou não. E aí, vamos acompanhar comigo. Pessoal, tem um vídeo aí no canal de um presente que eu recebi nesse apiário. E hoje tem um pequeno enxame no mesmo local, um micro enxame. Esse aí eu não vou estar capturando não. Vou deixar ele procurar um lugar, porque é pequeno, eu estou sem material nenhum. Mas outro enxame no mesmo local, aí num período de 60 dias, mais ou menos. Eu vou estar aplicando hoje o método recuo, que consiste em fazer fumaça atrás das caixas e apenas por cima na melgueira, sem fumaça no alvado. Pessoal, mal cheguei no apiário e já me deparei com uma cena triste. Não sei se foi por conta do frio, se foi algum agrotóxico que foi aplicado aqui na região. Mas eu vou estar mostrando para vocês como que está embaixo das caixas. Olha aí pessoal, bastante abelha morta. Para vocês verem que não é uma caixa só. Nessa aqui tem muita abelha. Tem abelha tonta ainda aí. Olha aí. Isso aqui é a tristeza de qualquer apicultor. Chegar no apiário e se deparar com uma cena dessa. Vocês podem ver que a primeira melgueira, a de cima, não tem nada. Está completamente seca. Pouca reserva de mel. Aqui na nossa região tem uma temperatura bem quente. Nessa época do ano mesmo, chega aí determinado período do dia. De 35 até 40 graus aí. Então quando chega o frio as abelhas sentem bastante e acabam comendo o estoque. A primeira melgueira aqui debaixo tem uma reserva de mel. Olha aí que coisa bonita. Pessoal, vamos para a segunda caixa agora. Vamos ver como é que está. Aqui pessoal, aqui tem mel na segunda melgueira, tem um estoquezinho bom. Elas estão trabalhando ainda. Vamos fazer o mesmo manejo que a gente fez lá. Na verdade cortou. Eu falei que as abelhas sempre começam a preencher os favos do centro. Então sempre que a gente vê um favo que já começou a ser preenchido e a gente tem um favo no canto que ainda está sem alimento. A gente traz ele para o centro e coloca o outro na lateral. Outro detalhe aqui que vocês podem reparar é que depois que os favos estão puxados eu costumo trabalhar com oito quadros na melgueira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No local onde haveriam dois quadros as abelhas vão aumentar um pouco mais a espessura, a grossura dos favos de mel o que proporciona um maior rendimento. Na hora que você vai também desopercular são dois quadros a menos para desopercular e também o material investido é menor. Mas só funciona trabalhar com oito quadros depois que as abelhas já puxaram a cera. Amigos, até agora o método de recuo aí está funcionando bem. A gente já está na terceira caixa. Pode ver que não tem abelha voando, abelha atacando, agressiva. Então está funcionando bem. Aqui também não temos mel mas na primeira melgueira está bonito. Pode observar aqui que tem alguns favos que estão com bastante alimento puxando cera nova. O seu não atrapalhou totalmente a entrada de alimentação. Pessoal, todo mundo tem uma caixa na piária que é mais defensiva, né? Essa daqui é a irmã brava é a caixa mais defensiva dessa piária. Se esse método funcionar com ela as abelhas se comportarem aí de forma tranquila realmente o método aí que o meu amigo Pratis mostra no canal dele está de parabéns. Então o Só um pouquinho de alimento. Ó, cera nova ó, branquinha, as abelhas estão puxando e estocando. Ó, bonita.